AQUI COU PANANA JESUS AQUI COU PANANA JESUS Eu procurei, eu procurei e não vi nada Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Andei, andei e não vi nada Te deixei bem e não vi nada Eu procurei, eu procurei e não vi nada Não há ninguém como Jesus 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 Seja como for Eu consigo 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 Estou indo para o top Eu consigo Seja como for Seja como for Eu consigo Seja como for Eu consigo Estou indo para o top Estou indo para o top Estou indo para o topo, 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 eu consigo Eu vou machar, eu vou machar, eu vou machar com Cristo Jesus Eu vou machar, eu vou machar, eu vou machar com Cristo Jesus Eu vou machar, eu vou machar, eu vou machar com Cristo Jesus Eu vou machar, eu vou machar, eu vou machar com Cristo Jesus E para o topo dos montes, ganhando almas para Cristo Jesus Para o topo dos montes, ganhando almas para Cristo Jesus Para o topo dos montes, ganhando almas para Cristo Jesus Eu vou machar, eu vou machar, eu vou machar Eu vou machar, eu vou machar, eu vou machar com Cristo Jesus Nas vilas, nas ruas, eu vou machar com Cristo Jesus Nas mansões e nas favelas, eu vou machar com Cristo Jesus Nas mansões e nas favelas, eu vou machar com Cristo Jesus Eu vou machar, eu vou machar, eu vou machar com Cristo Jesus Eu vou machar, eu vou machar, eu vou machar com Cristo Jesus Eu vou machar, eu vou machar, eu vou machar com Cristo Jesus Eu vou machar, eu vou machar, eu vou machar com Cristo Jesus Eu vou machar, eu vou machar, eu vou machar com Cristo Jesus Legenda Adriana Zanotto